E fala aí galera, tudo bem com vocês? Quer falar o outro avião de hoje galera? Aqui é para mais um vídeo para vocês, galera de hoje eu vou jogar uno aqui na internet galera Ou vocês podem ver na setinha aqui Agora eu vou só arrumar aqui um negócio, tá? Vou colocar aqui Só Não vou jogar uma partidinha né galera Saiu galera, saindo as cartas Começaram a gente, tô tendo essa raiva Galera, eu vou virar por Lorraine galera E aí E aí E aí Oh Oh 32 Oh 34 o 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